Olá meus amores, tudo bem? Espero muito que sim. A gente estava editando aqui o vídeo e esqueci de fazer a introdução, tá certo? Mas eu vou passar aqui pra lembrar vocês que não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Muito obrigada por você que está chegando. Sejam muito bem-vindos, tá bom? E qualquer dúvida, gente, deixa aqui nos comentários. Pra quem não me conhece, meu mestre é muito ocupado. Bom, meninas, então eu vou mostrar pra vocês aqui que foi o que chegou, tá certo? Eu pedi esses três feijões aqui de corda, aí veio quatro, nesse aqui no latinho, tá? Aí eu também pedi, hoje que chegou, né? Veio esses biscoitos. Eu pedi aqui quantos veio. Ó, eu pedi dois de morango, que vem seis, né? E pedi cinco de chocolate, certo? Que sai muito esse aqui de chocolate. Ainda tem essas aqui também da Bono, ó. Aí eu vou só acrescentar essas aqui, que essas aqui acabaram muito rápido. Agora os pedeiros começaram. Só ia começar a gravar. Mas tudo bem, vamos continuar. Meninas, aqui teve muita procura, tanto de sabonete como de absorvente. Então, a gente também trouxe, tá? Aproveitei e botei essa pasta aqui, ó. Que essa pasta aqui, eu não sei quanto que a gente vai vender, mas eu tenho que saber. Aí, ó, essa daqui vem doze, certo? Aí eu comprei esses absorventes aqui. Também foi muito em conta. Vou mostrar os absorventes que veio. Veio esse verdinho que é com abas, né? E veio esse azulzinho que é sem abas, certo? Aí a gente pediu aqui sabonete. Gente, veio tudo misturado. Não sei que que arrumação foi essa. Veio sabonete. Veio desse, veio várias, é a mesma marca, mas com vários cheirinhos, ó. Esse aqui de rosas vermelha. Esse aqui de erva doce. E esse sabonete aqui, certo? Procurou muita gente procurando sabonete. Veio mim sim, gente, que também teve muita procura. Todos esses itens aqui, eu ainda não tinha aqui, certo? E sempre que vinha alguém procurar, eu anotava. Pra quando fosse na próxima compra, eu trazei. Então, veio um mistinho. Só comprei esses aqui, dez. Deixa eu ver se foi um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só foi sete. E macarrão, que saiu todos, todos macarrão que a gente trouxe. Agora a gente tá com esse aqui, certo? Aí também a gente trouxe um desse aqui, um fardo desse aqui de Guaraná Antártico. E ontem também chegou mais duas caixinhas desse chiclete. Aí eu também trouxe moreninha. Gente, moreninha tem muita saída aqui. E essa daqui a gente vende por um real, ó. Essa daqui, a cocadinha cremosa, ó. Sai muito, a gente vende por um real. Muito procurada. E aí a gente compra essa embalagem aqui, certo? Aí eu trouxe pitula. Gente, eu vou mostrar mais ou menos aqui, ó. Tem muito desfalque, então vai ficar muito bom botar aqui nessa parte aqui de pasta, sabonete, né? Vai ficar bem legal, certo? Ali também, ó, ainda tá faltando bastante coisa, ó. Tem muito buraco ainda, que a gente ainda tá preenchendo, certo? Eu pretendo comprar em breve um expositor de xilito, que eu ainda não encontrei, pra ficar bem arrumadinho. Pretendo colocar bem ali naquele canto, assim, de frente, um expositor de xilito. E aqui em cima eu pretendo colocar uma bomboniere de vidro. Gente, ó, a janela é só essa aqui, que sai as coisas só por aqui. E essa rua não tem muito movimento, certo? E aqui ainda também não tá conhecida ainda. Mas, gente, pra gente colocar uma placa lá fora, pra poder ficar mais interessantes, né? Mas, de cara, gente, quem vem vê assim. Não tá muito arrumadinho, tá? Vou começar a arrumar aqui agora. Coloquei essas coisinhas aqui pra vender, gente, ó. Saiu até algumas coisinhas já. Alho. E essas coisinhas aqui, um sinhozinho passando, e ele disse que saia bastante. Então, resolvi pegar e realmente saiu. Então, a gente já tem que botar aqui, ó. Olha só, tá acabando já. Tem que repor. Isso daqui a gente vende pelo preço que tá aqui, que é 1,25. Também vendeu bastante, vende bem. Três coisas de criança, gente, que vende bem. Disquete, batom. Isso aqui, esse chicletinho, vende bastante. Esse aqui saiu três caixas já dele e a gente já colocou aqui ontem, essas duas aqui, certo? Vende muito bem. Aí aquela partezinha ficou as coisas da loja. Tá bem desfalcada, mas a minha irmã vai trazer também, vai repor algumas coisas. E ficou assim. Tá, agora eu vou guardar essas coisas, vou organizar tudo aqui nas prateleiras. Depois eu mostro pra vocês, tá, gente? Ó, muito buraquinho ainda. A gente vendeu também bastante isso aqui. Pensei que não ia sair rápido, mas até que saiu. E hoje eu vendi um produto errado, viu? Por não ter o preço na prateleira, eu vendi errado. Ainda bem que eu não perdi, só vendi o preço que foi comprado. Mas faz parte, a gente vai aprendendo, né, gente, com o decorrer do tempo. Então, é isso. Já já volto com vocês. Vou organizar essa bagunça logo aqui, né? Fazer uma limpezinha aqui nas prateleiras pra poder botar mercadoria nova, tá bom? Agora eu vou colocar os preços, meninas. Ó, vou colocar esse negocinho aqui. E eu já coloco direto assim, ó, na prateleira mesmo indicando aqui. Porque eu já digo pros meus filhos, né, também, que eles ficam aqui também, certo? Agora eu vou colocar os preços das coisas, tá? Gente, e realmente tá tudo muito caro, viu? Tá ali, ó, como ficou bem bonitinha a prateleira do higiene, da parte de higiene, ó. Ficou bem organizadazinha. Dei uma leve arrumadinha por lá, né? Ficou muito bom. Agora, não sei o que é que tá faltando ainda, gente, mas tá faltando algumas coisas ainda. Mas eu tenho que pegar pouco de cada, né? Como a gente tá começando agora, não posso encher que nem aqui. Eu comprei muito, entendeu? Muito. Açúcar também muito. Já saiu um ou dois, então eu não posso comprar demais. Eu tenho que comprar um pouquinho de cada coisa pra me ver o que é que vai saindo. Coisas que saiu bastante foi só isso aqui, ó. Que saiu bastante, recheado. Esses dois saiu muito também. E aqui também eu deixei assim, ó. Vou só dar uma organizada aqui nessa parte de baixo, que é em sacola. E tá ficando assim. Mas eu tô gostando de cara, tô gostando de tudo. E vocês me contam o que vocês estão achando. Agora, gente, vou cuidar aqui e colocar os preços. Sim, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá certo? O que eu tava esperando também chegar não veio, porque ela tava fechada. Quero trazer aqui também pra vender. Mas quando for no próximo vídeo, se já tiver chegado, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Eu tô... É, fui bem corrido hoje. Graças a Deus a gente perdeu bem. Porque como a rua não tem muito movimento e eu sou novata na rua. Então, fica bem complicado, né? Mas tá dando certo. Tá dando muito certo. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.